Este mundo é puro caos, regido pela insanidade, movido pela raiva, controlado por gangues de bandidos ultra-violentos, hordas de experimentos mutantes, imbecis primitivos, samurais do ermo, e monstros autoritários, na beira do abismo, quase caindo para a morte. Que nem esse penhasco. Olha ele, tão arrogante. Só esperando eu chegar perto demais e daí pé. Este mundo é uma arena. E é tudo contra mim. Este meca caipira. Este comboio da morte. Este penhasco arrogante. Este ciborgue brilhoso. Este samurai invisível. Este capanga. Este barril. Esta coisa. Este ciborgue triturador com laser na cabeça. A porra do mundo inteiro quer me pegar. Então preciso pegá-lo primeiro. Esse búfalo riu da minha cara? Melhor explodí-lo. Só para garantir. A concedida lá na cabeça. O pr jurídico. O Rydade que vir a veia? Sim. Não vou pegar. Se escra emotions do que eu estou deprimido. A-